Deixa eu fazer a introdução aqui Mas aí, tem que trabalhar um pouco, pode ser só essa oportunidade Eu tô aqui com o Pedro Cardoso que tá morando em Portugal e tá lançando o livro dele aqui na Friarachá E a gente vai conversar sobre que porra é essa que tá acontecendo no planeta aí Vambora aí Ninguém registra, né? Enfim, foi ótimo Mas o assunto, bora Mas o assunto é esse mesmo Pedro Cardoso, na Friarachá, eu acabei de ler um negócio que você não gosta de ler, mas adora livro Não, eu não, o personagem do meu livro, eu adoro ler E gosto de livros e tal, é que o meu personagem, ele adora livros Mas ele não consegue ler, ele gosta do livro como coisa, como objeto Entendi Mas me diz uma... Não, você não entendeu Ah, não? Não, é difícil Eu vou ter que ler então pra entender Vai ter que ler o livro Não, quando eu falei entendi, eu tô dizendo o seguinte Eu entendi, por que você falou entendi Não, porque eu tenho uma coisa com o livro O livro pra mim é um pixel De uma coisa que eu não sei o que que é E eu pego o livro, eu te conto uma historinha de livro assim Antes de começar O Roberto Freire Sim Meu amigo, assim, de muitos anos Doidão, maluco, figura genial Quando ele escreveu, sem tesão, uma solução Eu falei, caralho, que título Comecei a escrever um livro na minha cabeça Aí eu leio a primeira frase do livro Tá na hora de acrescentar uma nova dimensão Essa tal discussão do tempo e do espaço Dois pontos O tesão Eu fechei o livro E saí falando do livro pro mundo O meu livro chama livro dos títulos Há um determinado momento do livro Em que alguém diz dos livros Basta-nos os títulos É mais ou menos como essa frase aí De uma certa maneira Esse cadeidoscópio de títulos Que a gente habita, né Eles provocam o pensamento Como você tá me contando da frase Bastou-te a primeira frase Cara, eu leio praquilo Eu passei anos falando bem do livro É, o assunto não se esgota Porque a frase, realmente a frase é genial Ela deslancha um início de novidade Que a gente nunca esgota O que morre é o que é o velho, né O novo sempre é inesgotável Mas me diz uma coisa E o Brasil no mundo? Você tá olhando agora um pouco de fora Essa visão de fora Como é que... Que porra é essa? O meu bordão é que porra é essa? Eu acho que é a pergunta... É a pergunta da hora Da hora Que porra é essa? Olha Puxa, eu nem sei te responder direito Assim, é tão assustador O que a gente tá vivendo Eu nunca imaginei Habitar o nascimento do fascismo Eu sou um cara que entrei na vida profissional No final de um período fascista Que foi o golpe de 64 Então eu, digamos assim Que só conhecia a intenção da liberdade Já que a liberdade ela mesma Ainda é uma coisa a chegarmos, né Mas esse início de movimento fascista É assustador, né E eu realmente vi isso lá de fora Mas muito pouco Portugal é um pouco a casa dos nossos avós Não é tão fora assim E eu no meu coração também Não fui pra lugar nenhum Quer dizer Eu fisicamente me desloquei Mas espiritualmente Emocionalmente Eu não saí do Jardim Botânico Eu acho que nós não estamos vendo O nascimento do fascismo Estamos vendo o estrebuchado machismo No mundo como um todo E o fascismo como um pedaço do machismo A sua colocação é muito melhor Muito mais precisa do que a minha O que me assustou É ver talvez esse pipocar Ainda que agonizante Como você disse Do fascismo Tomara que seja mesmo agonizante Sabe por quê? Eu acho que os caras perderam a vergonha De falar o que eles estão falando Em público Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo E isso é pedagógico Pra molecada que tá vindo aí Se a gente continuar discutindo Por isso eles não querem discussão nas escolas Eles estão até certos O fascismo é uma simplificação, né O fascismo que é coisas muito simples E aí a realidade, a vida, enfim A emoção, o fenômeno da existência Ele tem uma certa complexidade Eu acho que eles realmente fogem a discussão Eu tenho dito Que devemos sofisticar a conversa Porque a conversa do povo é muito sofisticada Basta você ler aí uma literatura de cordel Ou ouvir o samba Que você vai ver que a conversa do povo Não é simplista Não é uma simplificação da experiência humana Mas o fascismo é Eu acho Sim Eu fiz um vídeo outro dia Que eu peguei a figura do Trump E a figura do Mussolini Aquele queixo levantado Esteticamente Eles têm os mesmos gestuais Tem Eles têm uma simplificação até estética Uma movimentação também banal Eles não têm o quadril solto Não têm os seios abertos Eles têm o corpo É a tal dimensão Que eles não têm Ou da qual eles tentam escapar Mas você é otimista? Eu acho que o pessimismo é um luxo de quem tem dinheiro Eu acho que a pessoa que não tem dinheiro Ela tem que ser sempre otimista Porque a vida é difícil Eu fiz uma campanha informal Quando eu vim pra cá de carro Eu vim de carro E aí eu vim perguntando pra todo mundo que eu conheci na rua E quem que a pessoa ia votar E aí uma coisa é surpreendente Porque de 10 pessoas 9 9 Vão votar no Lula 9 pessoas Uma vai votar no Bolsonaro É a pessoa que eu mais gostei Porque eu adorei ela Que ela vai votar no Bolsonaro Uma moça Porque ela acha que o Brasil precisa de um homem forte Que o Brasil tá muito bagunçado Eu achei maravilhoso Mas aonde isso? Na rua, quem? É os frentistas dos postos Todo mundo vem falar comigo Aí a pessoa fica assim Me reconhecendo da TV Eu aproveito pra perguntar Você vai votar em quem? E achei surpreendente Que 9 vão votar no Lula Eu não sei o que isso quer dizer Mas eu achei de uma certa forma Uma coisa Ao mesmo tempo inquietante E ao mesmo tempo alviçareira De um certo modo É, essa fronteira do inquietante do alviçareiro É a porra da... É a porra Que porra é essa? É um negócio Eu fiquei estimulado por isso Eu que não pensava mais em votar no Lula Em nenhuma hipótese Porque acho que o PT realmente fez uma certa confusão Com o voto que demos a eles Eu fiquei com vontade de votar no Lula Porque tanta gente quer votar no Lula Que talvez essa sabedoria popular Esteja mais certa do que a minha hesitação elitista Pois é Talvez Eu acho que nós estamos passando por uma zona de turbulência Asperta em um cinto Segura a onda Porque o novo está vindo As crianças O novo Desculpa te interromper Mas é que o novo Eu falei isso aí numa entrevista Eu fiz uma auto-entrevista Eu me entrevistei E eu falei isso Eu estou sentado Esperando o novo Eu não quero mais agir Para eu Pretenciosamente Querer transformar o mundo Eu estou esperando que o mundo me transforme Eu conheci aqui os rapazes da mídia ninja Eles são algo Não, eu sim Eu sou um dos rapazes Da mídia E eu acho que isso é que me emociona Algo que eu nunca imaginei fazer Que eu nunca pensei Eu acho que está na hora de pessoas como eu Calarem a boca E ouvirem Porque há algo muito novo acontecendo Mas o barulho do velho Impossibilita que a gente tenha cuidado E sensibilidade Para a imersão do novo Na Europa isso é muito forte Porque na Europa O antigo Tem muito poder Sobre o novo Mas eles estão com esperança Você tem esperança Que o novo nasça na Europa? Olha, eu acho que sempre há o novo Sempre há o novo Lá há alguma coisa de novo Mas o velho lá Tem muito dinheiro Está muito estabelecido E o novo tem dificuldade de emergir No Brasil é mais fácil O problema é que a gente vê mais rápido Você sabe o que eu acho disso? Diga Você tem uma fila Que antigamente era dada pelo primeiro mundo Segundo mundo, terceiro mundo Não se fala mais disso Mas ainda existe por aí Existe O cara da primeira fila Se vai mudar tudo Se vai mudar os paradigmas Porque eu acredito Que nós estamos num momento de virada De paradigma da humanidade Do processo civilizatório Se vai mudar tudo O melhor lugar da fila é o último Não é o primeiro Com certeza Eu sou casado com uma mulher Que é uma mulher Profundamente feminista E ela produziu uma transformação Você ser casado com uma mulher Que te influencia intelectualmente É uma coisa muito poderosa Para um homem Sabe Você se permitir Ser penetrado Por ideias que o corpo de um homem Talvez jamais possa ter É uma coisa muito revolucionária Então de uma certa maneira A minha vida particular Sofreu uma profunda revolução E eu espero que eu vá rapidinho Para o fim da fila Então Que vai ser menos doloroso E olha Tem uma outra coisa Que eu queria te perguntar Se você concorda ou não A tecnologia Que se acelerou Primeiro com a física Depois com a tecnologia digital Especificamente Acelerou os processos Que nos obrigam a reinventar A porra do negócio Todo Esta furada da tecnologia É a coisa mais subversiva Que tem Ao capitalismo selvagem Porque em tese Ela elimina O intermediário Que não agrega valor Ou seja Mata o capitalismo Como você bem disse O intermediário É o grande senhor Do capitalismo Ele é o cara Que não agrega valor E que fica com Boa parte do dinheiro Mas Eu acho que também Temos que tomar cuidado Para não virarmos Todos funcionários Involuntários Do Google E do Facebook Porque eles ganham Muito dinheiro também Com a liberdade Que nos vendem A liberdade na mão deles Também é produto Né Todo mundo fala pra mim Por que eu não tenho Um canal no YouTube E eu respondo Porque o YouTube Ainda não me pagou nada Mas O Império Contra-Ataca A gente sabe disso Desde o Spielberg Agora Pela primeira vez Há uma Há um Tem uma música Do Leonardo Cohen Há um Crack Ele fala There's a crack In everything Quer dizer Tem uma Rachadura em tudo Uma brecha Uma brecha E é por aí Que a luz entra E eu acho que realmente Essa tecnologia Ela é um crack Nesse negócio E entra uma luz Por aí Vocês são uma Boa parte Dessa luz O O O O O O O O Essa coisa da internet Não pertencer a ninguém Foi porque o mundo Do capitalismo Não entendeu a internet E ela foi feita por hippie A internet é uma coisa hippie Hippie mesmo É No sentido No sentido altruísta Do movimento Inclusive os primeiros rapazes Que fizeram aquela planilha Que deu no excel Fizeram para ajudar os comerciantes Da sua neighborhood ali Queriam ajudar as pessoas Eu acho Apenas eu fico atento Para nós não idealizarmos também A internet Quando alguém fala para mim Ah está na nuvem Falo que nuvem Está no hard disk No vale do silício Não existe nuvem Existe uma instalação física Que tem um custo Um dinheiro E que para se sustentar Também faz dinheiro Não há imaterialidade A imaterialidade É realmente apenas espiritual Então eu sou um fã da internet Mas eu também tenho uma Ô Pedro Eu vou te provocar mais ainda aqui Olha aqui Olha aqui Quando eu era moleque Antes de você ser moleque Uma câmera de TV É verdade Pesava 200 quilos Tinha um cabo desse tamanho Tinha três cabos Cabo mero era cabo mero mesmo Tinha que carregar quilos Quilos Tinha luz para caralho Porque senão Não rolava por nenhuma Tudo isso desapareceu Temos 4K No bolso da gente A desmaterialização Desse negócio todo É o fim da era industrial Por esse aspecto Também Acredito que sim Mas não vamos relaxar Na vigilância Não Porque na China Por exemplo A internet é controlada Em Cuba A internet é controlada Todo mundo precisa De um wi-fi O Snowden Está calado Dentro da Rússia Porque ele não tem Um wi-fi livre lá Está entendendo Não é só isso que eu falo Assim Não podemos também ser Tão Ingênuos É Jesus Cristo tinha contradições A internet também tem Claro que tem Ela contém todo o lado perverso Mas pela primeira vez A gente também tem um espaço lá dentro Tem Nós mesmos Não estaríamos aqui Com essa liberdade Essa leveza toda Então eu concordo Em gênero Número e grau E Mídia Ninja Conseguiu botar no ar Para milhões de pessoas Uma coisa que era impossível imaginar Há muito pouco tempo atrás É E na minha opinião Mudou o país Porque só a Mídia Ninja Conseguiu mostrar O que estava de fato acontecendo E revelou a falsidade A tendencionalidade Essa palavra deve existir Das empresas que vendem informação formalmente A Mídia Ninja Como era uma irresponsabilidade comercial Ela conseguiu realmente mostrar O que estava acontecendo E mostrar a liberdade que a gente almeja Eu me ajoelhei aos pés aqui dos rapazes Porque juro É uma emoção Foi para mim uma emoção sincera Maravilhoso Ó, obrigado aqui E sucesso aí Para o teu primeiro livro Agradeço E vocês continuem aí Firme e forte Tá bom Boa Falamos numa velocidade E bastante coisa Tim Maia O síndico Eu nunca entendi o resto da música Mas isso de Tim Maia O síndico Me fez amar a música E aí